O Herodium ou Herodium é uma colina a 12 quilômetros ao sul de Jerusalém, no deserto da Judéia, alcançando uma altitude de 758 metros acima do nível do mar. Ali, Herodes o Grande construiu uma grande fortaleza, a mais proeminente dentre todas as suas fortificações. Este é o único local em Israel que levou o seu nome quando ele ainda vivia, e foi o local que ele escolheu para ser sepultado e eternizado. Flávio José fala a respeito desta fortaleza, dizendo, Esta fortaleza que fica a 60 estádios de Jerusalém é naturalmente forte e muito bem construída. Esta grande fortaleza tem torres em volta e um acesso bastante íngreme. Dentro dela estão os aposentos reais, ao mesmo tempo bem defendidos e bem decorados. Na base da montanha existem áreas para desfrute construídas de tal maneira que vale a pena ver, entre outras coisas, a grande piscina de água que havia no local, além de um aqueduto que trazia água de grande distância para abastecer os palácios. Para dar acesso ao palácio, Herodes construiu uma grande escadaria, desde a base da colina até o seu topo. A visão panorâmica aqui é impressionante. Além do interior da fortaleza, você pode ver as grandes distâncias até Jerusalém, Belém e até mesmo as montanhas de Hebron. Veja comigo esta grande torre. Estas estruturas são impressionantes. Aqui embaixo, os arqueólogos estão reformando a parte interna da fortaleza. No meio, havia um grande pátio e um salão de recepção, que mais tarde foi transformado pelos rebeldes em uma sinagoga. Contemple comigo esta paisagem incrível, desde o alto da montanha de Herodion para toda a Judéia. Ao fundo, vocês podem ver Jerusalém. E nesta direção que estou caminhando, estão as montanhas de Hebron, que atingem cerca de mil metros acima do nível do mar. Reparem mais uma vez nesta grande torre. Em todo lugar, há boa sinalização. E assim era a fortaleza do Herodion. Reparem no modelo que eu estou mostrando para vocês agora. Veja como era o interior do palácio. Agora eu vou descer na direção central, onde os visitantes eram recebidos por Herodes, e a sua companhia real. e aí Tchau, tchau. Além do pátio principal e vários quartos de recepção, eu vou mostrar para vocês agora a entrada da casa de banho, onde havia um quarto frio, um quarto morno e um quarto quente. Reparem como era não somente bem planejada, mas muito bem decorada. Herodes o Grande foi sem dúvida alguma um dos construtores mais exímios da antiguidade. Agora vamos entrar em seu interior. Infelizmente, o embolso e os revestimentos caíram através dos dois mil anos, mas os indícios que foram achados nas escavações fazem com que os arqueólogos saibam reproduzir exatamente como era este local. Vejam aqui os restos do fresco que cobria toda esta parede. E aqui ficava o quarto frio. Olhe os detalhes da decoração romana de dois mil anos atrás. Agora estou saindo em direção ao quarto morno. Esta abóbora foi feita para ter luz o tempo todo. Herodes cuidava de cada detalhe e empregava os melhores construtores do passado. Após os romanos terem sufocado a revolta dos judeus no ano 70, no ano 130 teve uma nova revolta. E os rebeldes construíram aqui um forno para construção de armamento, para tentar combater as forças de Adriano. Além disso, eles transformaram o salão de recepção, onde estão as pessoas agora, em uma sinagoga. Mas eles não conseguiram prevalecer. Adriano também destruiu as forças rebeldes dos judeus em 135 da era cristã. Agora estou descendo no coração da fortaleza, para mostrar para você como se conseguia viver neste local, sem mesmo haver nenhuma fonte de água. Herodes e seus construtores, com muita sabedoria, criaram aqui diversos sistemas que coletavam água da chuva e canalizavam elas para três grandes cisternas. E daqui a água era levada lá para cima, para as casas de banho e para o salão de recepção. Eu mostrarei para vocês agora duas das grandes cisternas que haviam aqui no passado. Siga-me pelas páginas da Bíblia e pela Odisseia Judaica. O que vocês estão vendo agora é exatamente uma das grandes cisternas, construídas há mais de dois mil anos atrás por Herodes o Grande. Note não somente a profundidade quanto a largura e a extensão. Tudo isto aqui era coberto de água, era coberto de água. Agora eu vou descer e mostrar para vocês a outra cisterna. Era assim que Herodes conseguia manter o seu alto padrão de vida, com muito trabalho de escravos e trabalhadores e engenheiros da antiguidade. Aqui agora eu estou na outra cisterna. Vou subir este patamar e mostrar para vocês a extensão. Tudo isso que está debaixo do meu pé, na realidade, é resíduo da chuva e detritos que cobriram. A cisterna ficava a cerca de dois metros de profundidade a mais, abaixo dos meus pés. Agora eu estou novamente na saída da fortaleza. E aqui vocês podem ver que os arqueólogos estão restaurando o local onde acharam o sepulcro de Herodes o Grande, que eu vou mostrar para vocês. Vejam agora como era este pequeno teatro romano, que ficava no meio da fortaleza, com a vista para Jerusalém. Veja a reprodução dos arqueólogos, como eles pensam que era o teatro há dois mil anos atrás. Agora eu quero mostrar para vocês as bases do local onde foi achado o sarcófago de Herodes o Grande, segundo o professor Yehud Netzer, que esteve escavando na região para achar o túmulo de Herodes por mais de 30 anos. Se você ainda não fez, clique em gostei, compartilhe o nosso canal e aperte o sininho para ficar atualizado. Reparem agora nas pedras que formavam a base da estrutura onde o corpo de Herodes e sua esposa foram colocados há dois mil anos atrás. Herodes pode ter pensado que este seria um bom lugar para passar a eternidade, mas o fato é que os pesquisadores acreditam que o local foi violado e saqueado ainda no primeiro século, durante ou depois da grande revolta judaica. Muitos outros detalhes sobre Herodione e a vida de Herodes você poderá saber em nosso curso curso de Geografia e História da Terra Santa. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia e pela Odisseia Judaica. Música 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 Música